Mais novidades sobre o caso Adrian Newey e também sobre Verstappen na Aston Martin, vamos falar sobre isso agora. As melhores camisetas estão lá na Paddock BR, todas as equipes e pilotos, cupom RessacF1 para desconto e frete grátis e tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, beleza? Então se você está à procura de jogos e gift cards, todos os links estão aí na descrição, além também de links da Amazon, você encontra várias coisas aí na descrição. Bom meus amigos, vocês sabem que eu estou falando um pouquinho mais baixo e também o áudio vai estar diferente porque eu estou em viagem, a acústica aqui do local não é tão boa, dia 9 eu mudo de local e vocês talvez escutem também os barulhos aí de fora, né? E por incrível que pareça eu não consigo fugir das obras, né? Está tendo um barulhinho de obra também em algumas casas aqui para o lado e eu viajo e mesmo assim a obra me persegue. Então eu peço para vocês relevarem esses detalhezinhos, né? Porque eu estou em viagem e fica algo fora do meu controle. De qualquer forma, no vídeo de hoje de manhã, que deveria ter saído ontem à noite, mas eu postei uma aula excepcional com o Sérgio Milani sobre tudo o que está rolando na Renault Alpine desde 2014. Então se você não assistiu, eu recomendo fortemente que assista porque ficou um conteúdo excepcional, eu recomendo mesmo uma verdadeira aula. E vamos agora falar então sobre novidades do caso Newey, isso porque aquele auto sprint que é de onde tem saído essa notícia, né? Do Newey indo para a Stone Martin e tudo mais, lembrando a vocês, tratem como um humor, eu sempre tenho essa responsabilidade de falar aqui, coisa que nem os jornalistas muitas vezes estão fazendo, né? E eu aqui como um fã comum fazendo para vocês, por mais que tenha um pessoal que finja imbecilidade na internet e quer ficar enchendo o saco. Mas vamos lá então, o que está acontecendo aqui? Primeiro de tudo, é dito que a McLaren desistiu do Adrian Newey e isso vem lá do Formula Passion, que é da Itália também. Então as notícias estão vindo muito da Itália, ok? Preste bem atenção nisso porque elas estão vindo muito da Itália. Tem gente falando que pode ser uma cortina de fumaça para anunciar o Newey futuramente na Ferrari. Então a McLaren desistiu e isso veio da boca do próprio Zac Brown. Então isso vindo do Zac Brown, dando entrevista, principalmente ali também a BBC e tudo mais, nos dá a compreender que ou também está fazendo uma cortina de fumaça ou não vai mesmo para a McLaren. Só que a McLaren sempre apareceu como alguém que corre por fora. Então nesse caso, eu acredito que seja verdade mesmo. A McLaren não deve estar com essa força toda para contratar o Newey. Tudo é possível, mas não deve estar com essa força toda. E aí ficaria entre Ferrari e Aston Martin. E nós temos algumas novidades do porquê o Newey não iria para a Ferrari. De acordo com a matéria, eu vou deixar aí para vocês na descrição, fiquem atentos que as matérias do Auto Sprint tem duas páginas, tá? O Newey teria solicitado alguns poderes que são na verdade prerrogativas do chefe de equipe. Por exemplo, o consentimento vinculativo e, portanto, o direito de veto na contratação de novos engenheiros, na atribuição de funções, na aceitação de parcerias técnicas. Ou seja, o Adrian Newey teria pedido uma série de coisas de funções que pertencem ao chefe de equipe. E aí o Frederic Fassor teria intervindo nessa jogada. Então, nós temos a explicação do porquê o Newey estaria enfrentando essa barreira, essa dificuldade com a Ferrari, ok? Nesse caso, nós temos o Frederic Fassor conversando diretamente com o presidente da Ferrari para que Newey não seja contratado. Assim como as conversas de Newey também foram diretamente com o presidente, com o CEO, com o pessoal da Ferrari grande, com o Piero Ferrari, por exemplo. Então, você tem um Newey versus Vassor na Ferrari em termos de poder. O Newey estaria exigindo poder, já que dinheiro não é problema. A Ferrari estaria disposta a pagar a quantia que for para ter o Newey. E a Ferrari tem cacifo para isso, né? Também lembrando a vocês que o salário do Newey não entraria para o teto orçamentário porque ficaria entre os três maiores da equipe, tá? Também isso precisa ser dito. Então, aqui nós temos uma explicação um pouco mais plausível do porquê a Ferrari e estaria com essa dificuldade toda de contratar o Newey, já que antes, há alguns meses, era tido como praticamente certa a contratação do Newey pela Ferrari. Só que, pelo visto, a Aston Martin não está parando só no Newey, se é que é verdade a notícia de que ele assinou com a Aston Martin. Ainda também na AutoSprint, você vai achar o seguinte, que eles estão negociando com o Max Verstappen. E aqui a notícia fica um pouco mais estranha. Apesar que você tem uma base para pensar isso, como, por exemplo, a chegada do Newey, o Motor Honda, tem um pessoal que já foi ali da Red Bull, que está trabalhando na Aston Martin, então tem o Dan Fellows, por exemplo. Não seria uma equipe estranha ao Max Verstappen, ele teria um combo ali de muito sucesso para ele, um combo que rendeu a ele bons momentos na Red Bull. Só que fica estranho porque a principal conversa é com a Mercedes, pelo menos é o que está saindo na imprensa há algum tempo. E o Toto Wolff não escondeu isso. Ele tem falado abertamente sobre essa questão do Verstappen na Mercedes. O detalhe é que Aston Martin surge meio que do nada nessa conversa. Tinha uns rumores muito fraquinhos lá atrás sobre essa possibilidade, mas agora ganhou um pouco mais de força por conta dessa AutoSprint. E o problema aqui é que essa AutoSprint não é um portal tão relevante assim mundialmente, tanto é que agora é que está aparecendo matéria sobre esse AutoSprint. Eu confesso a vocês que nem sei se é um portal necessariamente novo, ou se já tem tempo de casa e está ainda sem essa relevância toda mundial. Inclusive quando você vai ver aqui a assinatura das matérias deles, das matérias grandes, eles até colocam aqui um ou outro nome, mas geralmente fica como sendo algo da linha editorial da página. Mas vamos colocar aqui que seja verdade. Vamos colocar que Max Verstappen realmente esteja com essa possibilidade de ir para a Aston Martin. O que acontece aqui? Você teria um golpe duro para a Red Bull e você teria uma Aston Martin se colocando de forma extremamente poderosa no mercado, só que ela teria que chutar o Alonso ou então o Lance Stroll. O Alonso tem contrato, o Stroll nós sabemos que é um contrato enquanto o pai dele quiser, está lá e só tem que assinar um papel por questões legais. O que mais se fala é que o Stroll poderia ser alocado para o programa do WEC lá no Valkyria. E eu não duvido que esse seria o melhor cenário, porque o Stroll é um piloto de Fórmula 1 e pilotos de Fórmula 1 que nós consideramos ruins tendem a ter boas carreiras em outras categorias. Não estou diminuindo as outras categorias, mas os pilotos de Fórmula 1 estão em um nível um pouquinho acima, isso é um fato. Então eu não duvido que para o Stroll, por exemplo, seja ótimo. Ele poder ir para o WEC, andar lá com o Projeto Valkyrie e tudo mais, seria muito legal. E abriria espaço para essa super dupla Alonso-Verstappen. Isso para 2026, não seria para 2025, ok? Seria para 2026. A Mercedes está numa situação muito mais complexa por conta do Antonelli. O Antonelli é um piloto que eles querem colocar com todo custo e você tem o Russell também ali. E aí quem seria o chutado? Provavelmente o Russell, já até fiz vídeo aqui sobre isso. Não tem muito tempo. Então o cenário da Aston Martin nesses rumores da AutoSprint é contratação de Newey e negociação com o Max Verstappen. Estamos falando de algo gigantesco, ok? Estamos falando de uma movimentação de mercado excepcional por parte da Aston Martin, se isso aqui for verdade. Pode até ser que não se concretize, mas só o fato de estar negociando já seria grandioso para a Aston Martin. Ainda mais que eles têm um histórico recente de não conseguir desenvolver o seu carro. Fizemos também um vídeo onde comentamos isso há pouco tempo. Se você não tem assistido os vídeos, muitos vídeos têm mais de um assunto, então não perca para você não ficar por fora. E eu confesso que agora estou curioso para saber se é verdade ou não. Então vamos acompanhar para ver se realmente vai acontecer isso ou não. E é claro que eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, aquela coisa toda que vocês já sabem. E mais tarde nos encontramos novamente para mais um vídeo. Um grande abraço, valeu e falou!